Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e aqui neste vídeo sem enrolação eu vou te mostrar como eu faço para cadastrar os produtos na minha loja de dropship direto lá do Aliexpress e deixar tudo sincronizado de forma automática, tá bom? Bom, primeiramente vamos aqui para a tela do meu computador. Olha só, já aqui na tela do meu computador eu estou aqui numa loja teste, tá? Para mostrar como é que eu faço isso. Simplesmente você vai ter que instalar na sua loja Shopify, tá? O aplicativo Deezes, tá bom? E que aplicativo é esse? Esse bem aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês, bem aqui ó, Deezes, é muito fácil de instalar, só você pegar esse nome aqui, aqui vem em personalizações aqui, olha só. E aqui você vai buscar o nome do seu produto, de maneira bem simples, se a internet me ajudar aqui, vamos lá, vamos carregar, e aqui você coloca o nome Deezes, tá? E já vai encontrar aqui para você. Mas antes de continuar esse vídeo, deixa eu deixar um aviso rápido aqui para você. Olha só, você que está querendo uma loja profissional dropship, ou já tem uma que não está muito satisfeito e quer deixar ela profissional, para aumentar os resultados e dar aquele efeito uau quando o seu cliente entrar e dizer, nossa, essa loja aqui é profissional. Então olha só o que eu fiz com essa loja e como eu deixei o nível dela profissional. Veja o antes e o depois de uma loja dropship de moda feita por nós. Agora veja como ela ficou incrível. Bom, se você quer deixar sua loja nesse nível profissional, aumentar os seus resultados, ter muito mais ganhos e entrar nesse jogo de dropship em outro nível, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou você pode ir direto no meu Instagram, klebsonweds, e falar diretamente comigo. E aproveitar, chamar lá e dizer assim, estou vindo do YouTube e quero meu desconto de 10%. Ou seja, para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, vão ter 10% de desconto ao contratar uma loja profissional comigo. Forte abraço, tamo junto e sim, bora para o vídeo. Como ele já está instalado praticamente no meu Shopify, ele não vai aparecer para mim aqui. Viu como está a app instalada aqui? Então ele vai aparecer aqui se não estiver instalado para instalar. É bem simples a configuração, é só colocar os dados e tudo mais. Voltando aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou baixar aqui uma extensão do próprio Deezys, tá? Você vai instalar ela no seu computador. Por quê? Porque ela vai ajudar você a trazer os produtos lá do Alex Prex. Eu vou mostrar como fazer isso. Bom, já instalado aqui, está aqui para remover porque eu já fiz a instalação. Agora vamos para o Alex Prex, tá? E agora, por exemplo, que tem diversos produtos, eu vou fazer, por exemplo, digamos que eu queira colocar esse ventilador aqui na minha loja de dropship, tá? Eu acho legal, é um produto que eu quero vender. Então digamos que seja ele que eu quero colocar na minha loja, tá bom? Então simplesmente eu venho fazer o que aqui? Adicionar ao Deezys, tá? E aqui vai dar um erro porque eu não fiz o login, olha só. É bom até que dê esse erro aqui para que você veja o que pode acontecer. Então eu tenho que fazer o quê? O login no Deezys. Então vamos lá, vamos fazer o login aqui no Deezys, tá? Feito o login, feito aqui agora. E agora eu vou tentar novamente fazer o mesmo processo que eu tentei fazer agora há pouco. Bom, deu erro, tá? Não sei por que está dando erro. Caso isso não esteja acontecendo de forma automática, você vai fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui em Porte Produtos. Eu vou tentar novamente, clicando aqui. Se der erro novamente eu vou fazer de outra forma para você, tá bom? Agora deu certo, tá bom? Caso não dê certo dessa forma aqui, você simplesmente pega o link, copia, vem aqui no Deezys, clica em Import List e cola aqui, ó. E vem aqui em OK e ele vai encontrar o produto para você. Aqui eu vou atualizar, tá? Atualizar e já vai aparecer aqui o produto que eu importei lá do AliExpress, tá bom? E perfeito. E aqui eu já vou mudar o nome e tudo mais. Eu vou colocar um exemplo. Ventilador super forte. Vou só dar um exemplo aqui, tá? Super. Variantes. Aqui você vai escolher as variantes, tá? Aqui você já traduz logo. Vou colocar aqui cor. Aqui não é nem cor, é força. No caso é potência. Perfeito? É que é 12 volts e 24 volts. Aqui ele vai escolher, né? Aqui você já coloca os preços que você vai vender esse produto. E caso você não saiba como precificar de forma correta, para que você tenha lucro, se não fique no vermelho, tem um link, tem um vídeo aqui no meu canal ensinando como precificar de forma correta, como é a planilha que eu uso e deixa tudo de forma automática para você, tá? Para que você não venha errar. Então, digamos aqui que eu vou vender esse ventilador por R$79, tá? R$79 e aqui eu vou fazer uma comparação, digamos que o preço normal dele é R$100. Então, o que que acontece aqui? Eu estou dizendo para o Alex, para o Diz, ó, o preço normal é R$100, mas com desconto fica por R$79, tá? Aqui é a descrição e você já pode eliminar isso aqui, tá? E depois disso aqui é só enviar para o seu, sua loja, salvar. Você não marca essa opção aqui, tá? Por quê? Porque se você marcar essa opção aqui, ela vai trazer os preços originais, que são em dólar. Você não quer isso, você quer os preços que você alterou, o que você acabou de colocar. Então, desmarca e marca essas duas opções aqui e deixa de cima marcada, porque está indicando que vai levar para a loja lá em cima. Então, vamos enviar para a minha loja o produto e lá na minha loja a gente vai fazer o restante das configurações, tá? Que é, olha só, vou mostrar para vocês. Vem aqui em produtos, olha só. Vem aqui, ó, ventilador forte. E está aqui, ó, produtos, ventilador forte, ele veio dessa forma. Eu vou mostrar aqui para vocês a pré-visualização do produto, como é que ele vai ficar na loja. Olha só. Então, ele vai ficar desta forma aqui, certo? Então, o que eu faço, por exemplo, quando a imagem não está legal e, tipo, o que eu tenho que fazer? Para você baixar as imagens lá, tá, do Aliexpress, também tem um vídeo aqui onde eu mostro como fazer isso. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para você, tá bom? Mas é simplesmente isso aqui. E agora você vai colocar aqui a descrição, a chamativa. Vai criar todos os textos e tudo mais aqui na descrição para fazer com que o seu produto seja explicativo para o cliente e você tenha vendas, tá bom? Então, é simplesmente isso. Olha só, já está com o preço aqui, R$ 79,00, o desconto aqui, o preço normal R$ 100,00 aqui com desconto, tá bom? Viu como é simples e não tem dificuldade nenhuma? Então, aqui tem vários vídeos nesse canal ensinando como você fazer tudo de maneira simples e fácil, tá bom? Siga para mais, tamo junto, forte abraço e caso você tenha alguma dúvida, é só deixar aqui que eu vou estar criando um vídeo para você.